É, todo o ao vivo de verdade do fefefe... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho... Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. É meio jovem, o cara é jovem, né? Sim, 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 sim. Só que ele tava com uma camisa social, tá ligado? Uma calça jeans, se não me engano. E o bigode tava meio distoando, porque o bigode, eu não sei, me faz lembrar um cara quando jovem. Muito hipster, tá ligado? Ele não me parecia hipster. Cara, ele é psicólogo. Porra, cara. Ele é hipster, cara. Faz todo sentido isso aí, cara. Verdade. Então, mas o bigode dele, ele começou a me contar... Cara, essa história toda que eu contei pra falar que o cara tem bigode, ele contou uma história maior ainda pra me contar por que ele tem um bigode. Caralho! Caraca mesmo, tem a ver com sonhar com vó morta e tudo. Nossa senhora! Muito doido, foi muito longe, mané. Meu Deus do céu, realmente, o cara precisa ter uma sinopse pro bigode dele e ele tá num... Ele tá num outro nível mesmo, realmente, de ser humano. Pois é, a gente é... Porque assim, a gente não... Eu... Um bigode daquele que me chamou a atenção e a gente chegou num ponto que eu me senti com intimidade suficiente pra perguntar qual era daquele bigode. Aham. Porque não é um troço que você vê toda hora, um bigode enroladinho assim, né? Não, não. Só pessoas diferentes têm. O dele não é bem enroladinho, né? Não, não, não. Não é normal, é um... O dele é um... Eu não sei porque o bigode... Eu sinto que o bigode dele é mais grosso aqui, ó, do lado de fora. Rebelde! Cara, tem um pelo no bigode dele que fica pra cima. É um nino, caralho. É um nino. Caralho, velho. Um cara tem o sinopse, o outro dá nome pros pelos dos bigodes. Tô achando que essa parada de... Vou até tirar o meu bigode, velho. Tô ficando assustado, será que eu vou ficar maluco também? Bom, uma coisa que nós temos... Todos nós temos em comum é um bigode. É. Em menor ou maior proporção... Sim. Nós três temos um bigodinho. Só que, mano, uma parada que é ousada é você ter o bigode sem a barba. Isso é ousado, cara. É ousado pra cara. Não é qualquer um que fica bom com essa porra. Cara, inclusive é bem difícil. O Henry Cavill ficou esquisito de bigode. Vou acreditar. É o cara que fez o Super-Homem. Ah! Tá ligado? Sim, sim. Ele tava gravando o filme... E ele ficou esquisito? Na Missão Impossível. No filme da Língua da Justiça, se você for reparar, quando os close que ele tá falando, a parte de cima da boca dele é efeito especial. Porque ele tinha um bigode durante a gravação. Imagina o Super-Homem de bigode. Exitíssimo. Então, aí ele... Porque ele tava gravando no Super-Homem. Eu ia achar da hora. Tu ia achar da hora? Então era mais fácil tirar o bigode na pós-produção do que adicionar um. Olha que louco. Porque, assim, eu imagino que isso seja muito mais real. Assim, acho que um bigode... Criar um bigode no computador deve ser menos real do que tirar um bigode. Faz sentido. Animar os pelinhos do bigode deve ser difícil, né? Exato, deve ser. Cada pelo individualmente usado, milhões de processamentos, 4 GTIs, 87, 21. Eu entrei.